O mês de agosto costuma ser o mais seco do ano e também é o período em que ocorrem os maiores índices de queimadas. Isso faz com que haja um aumento expressivo aí na questão relacionada à ocupação irregular de terras. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o número de focos de queimadas registrados no Amazonas atingiu mais de 10 mil registros este ano. Desse total, aproximadamente 7 mil ocorreram no mês de agosto. No primeiro semestre, o Estado já havia registrado um aumento de 51% na quantidade de focos de queimadas, em comparação com o mesmo período do ano passado. O secretário de Meio Ambiente do Estado afirma que as ações de prevenção estão sendo estudadas como a criação do plano de prevenção e controle de queimadas e o uso de recursos como medidas protetivas no combate ao desmatamento e queimadas ilegais. A gente identificou, pelo monitoramento que a gente faz aqui na Secretaria, que a maior parte dessas queimadas estão no sul do Estado, concentrado ali nos cinco municípios do sul do Estado. em especial na fronteira com Rondônia, Mato Grosso e ali parte do Pará também. Para esse ambientalista, não basta intensificar as ações de combate, mas utilizar métodos eficientes que envolvam um trabalho preventivo, com o mínimo de fogo possível. Há um aumento muito expressivo da atividade, que envolve essa questão da ocupação irregular de terras, e aí acaba que o uso do fogo acaba perdendo controle. Segundo o especialista, o auge do verão amazônico deve chegar entre os meses de outubro e novembro. Até lá, as ações precisam ser fortalecidas, principalmente no sul do Estado.